Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rony Araújo. A minha pergunta para você hoje é Por que é tão difícil mudar? Você tentou parar de fumar? Ou quando você tenta parar de comer excessivamente? Ou quando você tenta aplicar exercício físico na sua vida? Ou quando você planeja uma rotina e não consegue executar essa rotina? Por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil implementar? Por que é tão difícil parar de fazer o que a gente está fazendo e fazer outra coisa? Eu quero que você entenda que a sua mente foi produzida para economizar o máximo de energia possível e te manter na sua zona de conforto. Então muitas vezes, se você está habituado a chegar à noite em casa e querer ver uma Netflix, por exemplo, e você pensa Bom, nesse mês aqui eu vou tocar aquele projeto, então eu vou fazer isso à noite. Vou chegar do trabalho e vou tocar o projeto. Só que você já está habituado com a Netflix. Então você chega à noite depois do trabalho e você... Ah, aquela resistência para fazer o projeto, procrastina, procrastina, você acaba na Netflix. Esse é um exemplo muito prático de zona de conforto. Você precisa entender que o seu cérebro, a sua mente, vai tentar te sabotar o tempo todo para economizar energia e te manter na zona de conforto. O nosso cérebro, o nosso cérebro não foi necessariamente feito para nos fazer felizes. Essa é uma motivação secundária. A motivação primária de um ser humano é a de sobreviver. Para o nosso cérebro, economizar energia significa sobreviver. Se manter na zona de conforto significa segurança. E ele quer segurança. Ele quer a zona de conforto. E nós precisamos rebater isso. Se é um instinto natural do ser humano se manter na zona de conforto, ficar ali onde tem menos gasto de energia, o que você precisa fazer é uma técnica muito simples. Me fala uma coisa. Quando que você age realmente? Quando que um ser humano age realmente contra tudo e contra todos para buscar algo? Eu vou te dizer como. Quando a motivação é uma necessidade. Quando a motivação é uma necessidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você precisa tocar aquele projeto, quando você não tem mais opção, se você não tocar aquele projeto, você vai ser demitido no emprego? Então aquilo vira uma necessidade para você. Então você sai da zona de conforto, que no caso é a Netflix, e toca o seu projeto. Se, por exemplo, o seu médico falar o seguinte, olha, se você não praticar exercício físico, em três meses você pode ter um infarto? Então você é capaz de sair da sua zona de conforto para praticar o exercício físico. Por quê? Porque a mudança, a implementação virou uma necessidade. Então, qualquer mudança da sua vida, se você implementar no seu cérebro que aquilo é necessário, é uma necessidade, você tem que fazer, você não dá outras opções para o seu cérebro, para a sua mente. E você executa. Vai ser confortável? Não, não vai ser confortável. O seu cérebro vai resistir? Sim, ele vai resistir. Vai ser doloroso? Talvez, talvez seja doloroso. Principalmente mentalmente. Mas se você quer resultados, se você quer alcançar, se você quer ser um alcançador de metas e sonhos, você precisa aprender a trabalhar com o seu cérebro. A técnica é faça da mudança uma necessidade. Você precisa conseguir uma alavanca emocional de dor. O que vai acontecer se você não implementar aquilo? Quanto à dor física você vai sentir? Quanto à dor mental você vai sentir? Quanto à dor emocional você vai sentir? Faça da mudança uma necessidade. Se você aplicar essa simples técnica, eu garanto, eu garanto que você vai ser capaz de mudar absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa da sua vida. Espero que você tenha gostado, compartilha esse material para impactar mais pessoas, assim você propaga o bem, assim você ajuda mais a humanidade como um todo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, eu quero entender a sua perspectiva. Busque sempre a sua maestria pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho